Você entendeu o que as meninas querem? Não Não? Não, acho que é a hora de a gente fazer um questionamento aí Elas estão bem nervosas, fleitas São irmãs? Sim Acho que pode tirar a máscara que está em casa aqui Você tem quantos anos? Treze Treze anos? E a senhorita? Dezesseis Dezesseis são irmãs mesmo? Uhum Caramba, amor Dezesseis mãos em casa Quatro Eu, ela e mais duas Mais duas meninas? Um homem e uma mulher E qual o seu sonho? Meu sonho é ser em si É sério mesmo? Uhum E o seu também? Também E de onde veio esse sonho? Ah Você falou que tem quantos anos? Treze Treze anos, mano E já canta? Uhum Que top, mano O sonho de você E de onde surgiu esse sonho? Seu pai é MC? Ah, não Eu comecei a ver o Lipe cantando E me inspirei Então você é fã do MC Lipe? Sim, muito Canta uma dele aí Ó Como é que é? Só quem é, gente Te dá, gente Tá comigo de um ano E o fulano Ciclano Encomodei Legal, mano É legal que a sua voz É diferente, velho Que é roupa e um tom mais alto, né? É roupa e um tom mais alto, né? E eu queria te pedir uma oportunidade Uma oportunidade? Isso Senhorita também? Também Com treze anos? Sim É sério isso? Uhum Ela é mais nova da família? Ela é mais nova? Sim Uhum Mano, chegou uma música pra mim muito legal, mano Da Tênara Você consegue cantar? Sim Aí ela canta e puxa pra lá? Pode ser O refrão? O refrão não, canta vai Vamos ver Pode ser Você mancha? Uhum Então vai Quem busca o progresso sempre alcança Desejo toda a força desse mundo pra você Não deixa a inimizade te arrastar E se afastar dos bicos sujos que falam de você Vou lançar a minha tênara Vou tacar fogo na inveja Lá, 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 lá Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando o pau E aí, mano, esse refrão é um hino, mano Gente, que voz é essa? Como que tá a sua roupa pra eu marcar lá? MC Su Oficial E a senhorita? MC Lai Irmãs Isso Com um sonho, com um objetivo É com duas delas, mano Caralho, eu que escrevi Ela que escreveu, mano Caralho, que foda, mano Não, é tipo a tonalidade, só irmãs É um conjunto, mano Que bonitinha E você ganha dinheiro já com o funk? Ainda não Por enquanto, né? Mas você sonha? Sonho muito Você sonha em ser MC? Também Você se espera no Lipe ou outra pessoa? Lemos Lemos? MC Lemos Eu não conheço particularmente, né? O que canta? O dia cantou Os menor tá na atividade A gente sabe que o ídolo dos danços é masculino, né? O gênero é masculino Não tem nenhuma mulher? Oi? Se espelha? Ah, MC Lini da Contina Lina também E canta A Favela que eu vim Drica também Não gosto, não gosto de apologia Olha, já tem uma firmeza É a opinião dela, né, galera? Não é contra ninguém Mas você quer uma... É isso mesmo Você quer uma moto Uma tenera pra sair no clipe, né? Sim Isso, uma tenera A tenera, né? Tem que ser tenera, né? A tenere E se não tiver tenere? Não pode ser outra? Porque eu não tenho a tenere Você quer ver minhas motos? Sim E se não for, você escolhe uma lá A gente tem, então, mano Vai, aí vai Vamos ver? Vamos Vamos lá Rapaziada, eu não tenho uma tenere, né? Mas eu tenho o canal, né? Tem as motos aí do canal Tem os Camaro Vamos ver se elas aceitarem Quem sabe a gente ajuda elas Já tá nos contatinhos? Não, ele me reconheceu Aham Ficou a nós aí, pai Tá bem? Só no trampo? Toma aí, mano Correria, taxista, hein? Taxista, tamo lá Caralho, velho O coronavírus atrapalhou, hein? Hã? Atrapalhou o coronavírus na sua vida? Ah, deu uma atrapalhada, né? Sai de casa com medo de trampar, não? Sai, sai, cara Mas a gente tem que trabalhar Tem que trabalhar Se não trabalhar, não tem os alimentos, né? Tem, duas crianças em casa Porra, pai, satisfação Deixa uma caixa de leite aí Porra, pai Eu tenho criança, eu sei como é difícil Pegou uns adesivos lá? Peguei, cara Peguei E eu achei que eu nem ia te ver Eu já ia embora Tava fazendo a volta pra ir embora, cara Tamo junto, pai Obrigado pela moral, hein? Eu que agradeço, cara Tamo junto, hein? Ô, vai sair no canal, hein? Ô, legal Valeu, hein? Bate Suzana Tamo junto Obrigada, viu? Eu não tenho um ateliê, mas olha aqui Vamos ver se você gosta de alguma, né? Vem cá, Naná Licença Peraí Uau Que top, inacreditíssimo É, não tenho ateliê, né? Mas sei lá, vai que... Vocês gostam de moto? Amo Sonho, tem uma moto? Fala uma que você gostaria de ter Uma Tiger Tiger? Aí, ó, dá pra utilizar ela no clipe, ó E aí, senhorita? A minha é... É, sei lá Deixa eu ver Como é uma daquelas motos também? Coisa assim atrás? Como é? Vai, meu, amor Qual é o meu nome? É R1 Não C, J, J É isso aí Mas e aí? Tá se emocionando ou não, né? Tô Por quê? Ah, não chora que eu choro também, mano Eu também choro Hã? Eu também choro É, não vai chorar não, mano Não pode chorar, mano Não pode chorar Você é louco, mano Desde quando eu vi vocês Primeira vez eu vi que Não vai chorar também, não Não vai pra lá Pensa no cachorro magro ali Obrigada, tá tudo Não, acho que todo mundo merece oportunidade Mas Vocês ainda A maldade passou longe, né? Então vocês são todos Então escolha aí O que vocês quer Quer camaro? Quer bicicleta? O mais importante ela já tem, mano Que é a música Eu vi lá também Que o Love Funk Tá dando um apoio, né? Vou fidelizar lá Com eles também O baralho ajudou a gente bastante Então vamos fidelizar aí Love Funk Toguro Shape nesse escravo Vamos pra cima aí Vamos ver o que dá Vamos ver se sai com ele Vou pedir Se puder sair no meu canal Pra ajudar a divulgar vocês aí Love Funk Pedir permissão lá Vamos ver se os caras apoiam Você não acompanha o Love Funk É uma produtora de funk Que acha talentos, né? Acharam vocês aí E eu quero somar Quero ajudar na vida de vocês Você acha que merece? Muito Olha a humildade das meninas Fica o amor de Deus Ai eu quero dar um abraço nela Pode Que bonitinha, gente 16 anos, Paulo Nossa, a menina tem minha idade, mano 16 anos Você trabalha no Love Funk, pai? Sim, trabalho Você conhece essas meninas aí? Conheço Merece? Merece muito Pai, você tava querendo chorar, pai Merece? Merece 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 Tudo que ela desejar Mas a gente tem um problema, pai Ela quer uma Tenerê A gente não tem Você acha que serve alguma moto aí? Todas? Nenhuma? Lógico que serve Todas? Uma, duas Não tem Tenerê A gente improvisa Vai ficar aí E tem câmera lá pra gravar? Tem Dá pra meter marcha rapidão aí? Ah, dá Dá sim Dá sim Dá pra meter marcha rapidão E a música é boa? Boa Muito boa a música delas Já tem nome a música? Tem Vou lançar a minha Tener Vou lançar a minha Tener Vai ser a foto de capa aí Pra vocês ajudarem na divulgação Vou deixar o Instagram delas E... Vocês tem alguma Tipo assim Fora o Love Funk Que dá todo o suporte, né? Dinheiro Como assim? Tá difícil o dinheiro? Como que é? Você ganha dinheiro com o Funk? Já é uma MC estourada, não? Não, ainda por enquanto não Mas fé em Deus vai acontecer Fé em Deus eu tô junto, mano Vou apadrinhar aí vocês Só o sorriso, mano Ó lá Vamos aí, vamos ver Você tem que escolher uma, né? O que você acha? Eu quero escolher Essa aí? Você quer escolher alguma? Essa Que jota, né? Que jota, né? A cor Nem querem causar, né? Pai, vamos buscar a câmera Vamos buscar a câmera lá Vamos buscar a câmera e meter macho Meter macho nisso aí Meter macho nesse clipe Vai ficar lindo E vamos ajudar isso aí Vamos ver no que dá, fellas Ele respondeu Você gosta de Funk? Gosto Vamos cantar essa música aqui, mano Que eu acho que simboliza Segura aí que eu vou tentar Não, não vai dançar não Pelo amor de Deus, Toguro Puxa, eu vou tentar Quer sentar na moto? Nossa, isso que é E é assim, ó Quem buscar o progresso Sempre alcança Desejo toda a força Desse mundo pra você Não deixa a inimizade te assar E se afastar dos bicos sujos Que falam de você Vou lançar a minha tenera Vou tacar fogo na inveja Lá, lá, iá, lá, iá Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando o pau Vou lançar a minha tenera Vou tacar fogo na inveja Lá, lá, iá, lá, iá Pra aqueles que falaram mal Quer que eu conto um segredo pra vocês? Essa música Motivou um pouquinho a minha vida Porque eu Já sonhei em ter uma Eu vi as motos passando e Mesmo a idade de vocês aí Dezesseis anos eu tinha um sonho, sabe? De chegar e ser alguém na vida De conquistar, de ter Minha moto, minha casa Paga, meu carro, né? E hoje eu tenho a oportunidade de Olhar pra pessoas com os mesmos sonhos e objetivos E poder ajudar Pra mim é a coisa mais gratificante que eu tenho Então O que eu puder fazer pra ajudar a sua imagem Ajudar a sua carreira E Eu olho pra você e não vejo um número Não vejo dinheiro Eu vejo uma menina Que tem sonhos Então Eu não quero aproveitar nenhum momento Dinheiro De, sabe? De algum retorno E sim levar vocês Pra onde vocês Merecem e querem, né? Se vocês realmente querem Chegar E ser um MC De respeito Eu acho que Eu vou ajudar vocês a conquistar esse Esse sonho aí Junto com a Love Funk Eu tenho uma amizade grande aí com a rapaziada Eu vou tentar estar mais presente lá com vocês Eu quero ser DJ de Funk Quem sabe rola uma junção Porque aqui a gente não olha pra vocês E eu acho que eles também não olham pra vocês como números E muitas das vezes o mundo Só olha pra gente como o número O retorno, o dinheiro, né? Então é isso, é o mundo Então eu acho que vai dar certo Muito obrigada, tá? Vamos pra cima? Pai, vocês dão uma câmera Uma câmera, um gimbal, um rebatedor As motos As motos tá aqui É o principal, né? As meninas, pelo amor de Deus Pai, dá pra pôr essa morena no clipe Você acha que ela merece? Claro que merece Merece Sabe o que eu vi as meninas aqui? Sabe o que eu tava lembrando? Na idade delas, mais ou menos Não sei se vocês lembram Você deve lembrar O dia de princesa Você lembra disso? Do Gugu isso aí, Viviane? Do netinho Netinho, mano Cara, eu era louca pra participar disso Aí você vê Não era dinheiro Era estar ali presente O netinho Ele realizou muito sonho Verdade Isso é o netinho das meninas Tem isso, mano Então, mas aí Não dá pra curtir funk assim, né? Tem que botar um... Eu também vou trocar de look É, mano É Ó, a gente vai ter que dar uma olhada no look Então eu tô sem roupa nenhuma Tá bom É isso aí? Pai, tô com vocês aí, mano Já liga pros caras do love Falou, vai sair no canal do Toguro Já liga lá Você acha que dá pra... A gente tem que conversar com ele certinho Já liga agora, pai Falou Toguro quer meter macha agora Vai conversar com o Barana Vou conversar com o Barana pessoalmente Chama ele aí Dá pra ligar pra ele? É, peraí Então é isso, rapaziada Realizações de sonhos Pra mim já vai agora Já... Já vão meter macha Vocês quer isso agora? Prontem? Sim, com certeza Vamos divulgar isso aí Apoia? Claro Boa música Nossa, sensacional Pelo amor de Deus A música, a... A energia A composição Sim, e a voz das meninas E você faz pipa, mano? Não, não Eu não Caralho, que pipa top, mano Olha isso, velho Quebrado vocês são? São Bernardo, cara São Bernardo, velho Olha isso aqui, velho Que top, mano Olha isso Mas não é, mano Mas eu vou empinar o pipa delas, mano Olha isso Caralho Vocês são irmãos, o que que é? Meu filho Que isso, pai? Não parece, mano Caralho, pai Que top, hein, mano Pô, tamo junto, hein, pai Vou até botar uma foto aqui Gostou da música? Olha isso, elas, ó Epa, é isso mesmo? Olha aí, rapaziada Olha o Barone aí Eu que agradeço a Love Funk aí Esse cara, prosperidade, a luz É Deus na vida de todo mundo Não só na das meninas aí Da Love Funk também Tá fortalecendo Vocês fortaleceram aí Vocês merecem, né? E é isso mesmo? Isso mesmo Aí, galera Eu trouxe a Hornet Pra dar uma cura aqui, né Eu pensei que O beco tá muito escuro Tá doido Essa bichuda aqui, ó Olha lá É a frente toda Alô, Paulinho O Paulinho tá encostando aí Cadê o Paulinho? Vai brotar, pai? Vai brotar Aí, ó Vai colar no clipe das meninas Vamos ver Vamos ver Aí, menor Meu boneco foi pro soco Já posicionou Canta aí Canta, Maria Canta Você tava cantando? Sabe cantando? Sabe cantar? Sem a frente toda defenada Ela tava nesse cemitério Pode ligar pro Paulinho Se ele não colar vai ser uma desfeita, pai Chama aí, liga aí ao vivo Você sabe essa música? Você ouve funk, meu Nicolas? Você ouve funk? Tô sabendo disso não, ele ouve funk? Mas você não pegou o carro Não, o carro não entra aqui Sai com o carro aqui, ó Ah, dava aqui, né Porque agora, essa cena que você fez ali Preparando pra ser mãe, filha? Já, cola aqui, o cola já vem Até aqui, senhorita No funk Quer colocar outra roupa? Quer colocar outra roupa? Põe lá, pai, quer pegar de trocar a roupa lá? Essa parte daí não vai precisar É mais a que você fazendo vlog de pó Quero ver aí, dá pra Dá pra entrar aí, ganhando roupa nova? Não, tá Cadê, Nicolas? Troca de roupa Cadê a roupa, Nicolas? Acende a luz Senão eu vou cair aqui Tem luz aí não? Tem, acendei Trocou de roupa Trocou de roupa Fez o Nicolas trocar de roupa Ganhou a camisa, foi? Peraí, põe o pano pra trás Colar Vai lá Saiu ele fazendo Saiu ele fazendo Vai Tá todo, todo? Nicos, faz assim Você gosta dessa moto, Nicos? Quer ter uma um dia? Não Cuidado Aqui que liga Quer dizer que eles ouvem o funk Você sabia disso não? Não É aqui que dá a buzina? Ah, deixa eu ver Víííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí E se avançar dos bicos sujos que falam de você Vou lançar a minha temera Vou tacar fogo na inveja Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando pau Vou lançar a minha temera Vou tacar fogo na inveja Pra aqueles que falaram mal Agora tá pagando pau E aí, Nicolas, gostou? Quem é essas meninas aí? Vocês cantam? O que é? Sim, mas MC Caramba, mano Deixa o panfletinho na moto É só Caraca, essa música aí Gostou, Nicolas? Cara, dá pra cantar de novo aí? Pra eu gravar aqui? Vou dar uma ajuda pra vocês Que eu curti a música de vocês aí Aqui, Tó Aqui, eu vim pra cá Vem você pra trás Vou posicionar elas bem na reta da moto aí E você manda elas cantar de novo Cuidado, Nuli Dá pra cantar de novo aí? Dá sim Eu curti Vamos lá, criançada Bater palma Vamos pra cá Vamos pra cá Deixa a inimizade te arrastar E se apartar dos bicos sujos E fala onde você Vou lançar a minha teneira Vou tacar fogo na inveja Aê, dá pra molekada aí, ó Dá pras crianças, né? Você pegou o short do vesgo, foi? Cueca do vesgo? Põe a máscara aí Na hora que ele estiver cantando, você pega dele e põe você, que fica legal Aí, malandro Tá ficando famoso, hein, Nico? Tá ouvindo, Nicolas? Eu tô comendo, enquanto ela estiver cantando, fazendo a máscara, pode ir filmando Tá, tá O que o Saúl está fazendo com o Nicolas? Oi? Oi? Por quê? O que você quer? Você está na minha casa? Por quê? Eu não quero ver Tô trabalhando O que você quer? Vou pegar mais uns bichinhos lá Hã? Uns bichinhos Ah, nem me viu, nem me abraçou, né, Nicolas? Deixa você Dá um frutapê pra ele lá, ô, Saúl? O que que é isso, Lucas? Isso Quem deu? Tá roubando o meu menino, né? Não Senhorita Vou te dar um adesivo Vou te dar um adesivo Tô finalizando o vídeo, galera Correria total hoje Hoje eu fui fazer meus exames Na sexta-feira eu apero Correria Correria e mais correria Tô comendo até aqui no meu escritório Um bolinho de leite Que eu ia pedir, mano Vamos dar oportunidade pras pessoas, sabe? Mostrar o seu trabalho Às vezes as pessoas só precisam disso Né? Uma oportunidade Então Fideriza no like Acompanhe as meninas aí Elas merecem A Dona Amélia Ô Dona Amélia Ô Dona Amélia Ô Dona Amélia Fideriza, fellas Fideriza no like